Oi, gente, tudo bem? Tô aqui deitada hoje, descansando. Hoje, sexta-feira, não fui trabalhar fora. Já terminei meu trabalho de hoje. Aí hoje eu já estudei, arrumei umas coisas também do meu trabalho que eu tinha que arrumar. E agora eu vou assistir um filme. E eu quero falar um pouco pra vocês sobre o Instagram. Eu tô sem Instagram. Vai dia doze, acho que na outra semana. São três semanas já que eu tô sem Instagram. Gente, não é fácil. Porque a gente já tem aquele costume de ficar mexendo no Instagram. E, nossa, que coisa difícil, né? Ficar sem Instagram, gente. E eu tô sem Instagram, é isso. Por que que eu tô sem Instagram? Eu tirei no Instagram. Não cancelei, né? Porque é impossível cancelar, né? Eu tô, assim, numa... Como é que fala? Eu tô tirando aos poucos, sabe? Mas do meu aplicativo, do meu celular, já faz três semanas. E, gente, é muito difícil, né? Por que que eu resolvi tirar um pouco? Não cancelei, eu só tirei o aplicativo do meu celular. Porque eu tenho que ter foco, né? Eu tenho que estudar. Eu tenho faculdade. Eu tenho inglês que eu tenho que estudar, que eu vou fazer intercâmbio no meio do ano. Eu tenho o meu trabalho também, que eu tenho que me dedicar. E o Instagram tava me tirando muito... Meu, toda hora eu ficava compartilhando as coisas. Tipo, sabe? Cuidando da vida dos outros, que não tem nada a ver, sabe, gente? Cuidando da vida dos outros, assim, tipo, sabe? Essas coisas de fofoca, essas coisas que não vai agregar em nada. Mais informação na minha cabeça, que não tem nada a ver, não me interessa, sabe? Coisas que não interessa. Então, eu resolvi tirar o Instagram. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tá sendo fácil, gente. Não tá sendo... Você vê como eu estava viciada. Não tá sendo fácil. Eu quero cancelar meu Instagram. Mas... Eu tô começando aos poucos. Tá? Porque, querendo ou não, eu uso o YouTube. A única plataforma que eu gosto, que eu tenho desde a primeira vez que eu abri minha conta, que foi em 2012, até hoje eu tenho o meu canal do YouTube, porque é algo que eu gosto, sabe? Eu faço porque eu gosto. E, querendo ou não, o YouTube, ele tá ficando igual o Instagram, né? Todas as plataformas estão ficando iguais. Agora dá pra você fazer stories. É... Dá até pra vender produto. Agora tem uns negócios. Então, assim... Tem o WhatsApp também. Eu acho que a única plataforma que eu tenho que ter, que eu gosto, é o YouTube e o WhatsApp que eu preciso, né? Pra me comunicar e tal. O Instagram, como eu não uso para trabalho, então eu não preciso ter. É algo só pessoal mesmo que eu uso. Mas, assim, cara... E Facebook faz muitos anos que eu já cancele... Faz uns dois anos que eu cancelei também, porque eu nem usava. Então, assim... É complicado, sabe? Mas não tá sendo fácil, tá, gente? Não tá sendo fácil. E aí eu vejo como eu estava viciada nisso. Meu, eu tava trabalhando. Aí, do nada, eu pegava o meu... O celular começava. É virar, assim, sabe? Os negócios, tipo... Hã? Cheio de coisa pra fazer. Estudar. Cadê a concentração? Que eu tava sem concentração. Então, assim... É... Gente, não. É fácil ficar sem rede social, cara. Não. É fácil. Eu quero que vocês deixem comentários aí. Quem já conseguiu excluir o Instagram? Que não usa o Instagram, gente? Eu acho que é uma coisa impossível. É uma coisa impossível. Sabe? É... Eu estou falando referente pessoal. Não tô falando profissional. Profissional tem que ter um Instagram do... Do... É... Por exemplo, eu trabalho com mídia social no meu trabalho. Então, eu tenho que ter. Né? Eu entro lá do meu trabalho. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer e tal. Agora, pessoal, eu prefiro não ter mais. Sabe? Mas, assim, calma. Não é uma coisa... Tipo assim, eu não exclui ainda. Porque não consigo. Eu vou ver lá pra final do ano se eu consigo fazer isso. Tá? Pra meio do ano, final do ano. Porque, assim, é uma coisa que suga muito. E eu estou vendo diferença. Sabe? Na minha concentração. Agora eu tô começando a ter mais concentração nas coisas que eu tô fazendo. Porque eu não... Toda hora eu ficava, tipo assim... Eu tava fazendo alguma coisa. Eu tava trabalhando. Eu tava estudando. Eu parava e ficava olhando o celular. Tipo... Pra ver nada, gente. Pra fazer nada. Só pra ficar rodando. Subindo pra cima. Sabe? Tipo, não dá, meu. Não dá. E... Temos que ter foco. Temos que ter foco. E é difícil, gente. É difícil. Não tá sendo fácil, cara. É tipo, é pior do que droga, meu. Como é que pode, né? Isso. Como que pode acontecer isso? E é isso, gente. Só pra falar isso mesmo. É... Aí hoje eu tô de folga, né? Que eu falei pra vocês. Não fui trabalhar fora. Tô com a minha aguinha aqui. Aí agora eu vou assistir alguma coisa. Netflix é inglês. Eu estudei hoje gramática. Tinha que estudar, fazer uns exercícios. Mas eu tô meio... Eu não me forço a nada também, sabe? Eu sei que eu tenho que fazer as coisas. Mas quando a cabeça já não quer fazer, então eu não faço. Não fico... Como é que fala? Forçando algo que eu não vou aprender, né? Mas agora eu vou relaxar, assistindo filme em inglês. E é isso. Ai, ó, gente. Deixa eu cuidar. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Não faço nada. Eu tô trabalhando muito, graças a Deus. Agora já é março. Hoje já deve ser o quê? Dia 3 de março, eu acho. 3 ou 4. Não sei, gente. Que dia é hoje? E é isso, gente. Beijos. Ah, me deixa aqui no comentário que eu quero saber. Se vocês... Isso é... Eu tô falando referente em Instagram, tá? Me fale. Quem já conseguiu excluir o Instagram e não usa mais o Instagram? Que eu quero saber aqui. Porque é difícil, gente. É difícil. Se eu conseguir excluir, eu vou excluir só no final do ano. Por que que eu vou excluir, gente? Porque é algo que me suga muito e eu não sei ficar. Eu não sei, sabe? Tipo... Eu tô muito viciada. Tô muito viciada, gente. Então, eu resolvi só manter uma rede social, que vai ser o YouTube. Então, assim, me conte como... Se algum de vocês já excluiu e não tem mais Instagram. Porque é coisa... Tipo, é impossível, gente. E eu fico reparando as pessoas. Tão tudo assim. Né? Tão tudo assim. Tipo, eu fico o dia inteiro só. Arrasta pra cima o dia inteiro. Então, assim, eu quero saber de vocês. Ou vocês não ligam pra isso. Tá tudo bem. Como eu falo? Não tá mudando a vida de vocês. Tipo, porque a minha... Eu preciso ter concentração e eu não tô tendo. Sabe? E isso tá me afetando, sabe? Nas coisas que eu quero no meu futuro. Então, a gente tem que mudar isso aí, né? Então, é isso que eu tô fazendo. Mas me deixa aqui no comentário, que eu quero saber. Beijos. Beijos. Beijos.